Olá pessoal 100% Motor, hoje nós estamos aqui com uma, vamos chamar assim, uma dica para descobrir algumas falhas que ocorrem sistematicamente. Por exemplo, se você tiver problema de balanceamento, sintoma de que o carro está trepidando e tudo mais, nem sempre é o problema de balanceamento. Existe uma situação que você consegue fazer o seguinte, quer dizer, se você acelerar o motor, acelerar o carro, vamos chamar assim, ele vai trepidar. Se você tirar o pé do acelerador, ele para de trepidar. Então daí você conclui, olha, já não é balanceamento de roda. Então o que isso pode ser? Na realidade, exatamente o problema de desgaste da tulipa. Então se você começar a olhar o que é uma tulipa, é um copo e você tem a triseta lá dentro. A medida que você vai trabalhando, vai criando uma folga. Criou essa folga, ele começa a trepidar lá dentro. Isso aí reflete diretamente em cima da direção. No fundo do fundo, o procedimento de trabalho, onde trabalha, o lubrificante sumiu, vamos chamar assim, quer dizer, a permanência do lubrificante é pobre e a partir daí ocorre desgaste. Então o que a gente está tentando fazer, ou mostrar, é uma solução mais definitiva, criando um revestimento na zona de atrito. E esse lubrificante, mesmo eventualmente contaminar, ele continua presente lá e você elimina esse tipo de falha. Outra falha que a gente conhece, mas mesmo, o pessoal já tem uma noção boa, é a homocinética. Se você eventualmente estourar a coifa e entrar algum contaminante, praticamente a graxa contamina e você tem desgaste. E o desgaste, sintoma desse desgaste, é simples, quer dizer, se você fizer uma curva mais acentuada, ele começa a estralar. Então só para vocês terem uma ideia, nós vamos mostrar aqui a montagem de uma homocinética, o comportamento dele, como é que fica. Então vocês vão ver essa imagem. Então o que vamos fazer? Primeira coisa, vamos remover todo o óleo, usando o AutoCream, como é que vocês estão vendo na imagem, aplica-se AutoCream. Remove-se AutoCream através do próprio ar comprimido. Então você tem praticamente movimentando, ele vai travar direto, porque está sem nenhum lucroficante. E a partir daí nós vamos aplicar o spray AGBA, que na realidade é um formador de filme de tefrão. Então ao aplicar isso aqui, você vai ver o movimento do Edson, quer dizer, praticamente ele fica solto, fica liso e tudo mais. Bom, então vocês verem a imagem, o Edson movimentando a homocinética, já aplicado no tefrão. Você vê que ele não tem mais sintoma nenhum de travamento, está totalmente liso. E o próximo passo é aplicar a graxa NTFBI na homocinética. Então ele está, vocês estão vendo a imagem, como aplicar o produto. Bom, voltando agora para a turipa e a triseta, o Edson vai explicar exatamente como é que é a falha e como é que ele procede para fazer a correção. Então, eu costumo montar minhas peças com, faço a montagem e ela seca a princípio. Depois dela montada, tudo ajustado certinho, a gente põe um óleo lubrificante. Só com esse óleo lubrificante, ela costuma às vezes dar uma engripada, começa a travar na peça. E eu depois apliquei esses sprays e melhorou. Você percebe que passa a dar uma limpada, passa o desengripante com o sprayzinho mais seco e depois passa esse outro com o teflon. Cria uma camada que protege e elimina essa engripa.